Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplay Scombifinito, eu sou Ariel, vamos para a parte final de Ratchet & Clank, talvez vai faltar aí algumas coisas para a gente poder platinar, que daí eu vou ver se eu trago em vídeo ou não, mas agora nós vamos para a fase que parece ser a decisiva, então, você que ainda não viu nenhum episódio, esse daí é o final, eu recomendo que você veja os anteriores, caso você queira entender a história do jogo, se não, vamos junto para o final, vamos ver como é que vai ser. Riven, olha o Pierre, o filme é ruim mesmo, Paulo Dardy, bom, vamos lá então para a parte final, você que está assistindo então esse vídeo aí, já deixa o seu like, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vocês que estão na live, vamos lá galera, Continuando no compartilhamento dos likes aí para dar aquela força, vamos embora, confronto final Ué, mas aí o jogo está me dizendo que eu não vou poder continuar não, deve ter né mano, os New Game Plus, ou coisa assim, eu vou arriscar né, não tenho o que fazer, vamos embora Tá, a gente precisa de uma isca, então eu pensei em me disfarçar de robô, só que usando um baita... Ele invadiu aí Nossa, ele é muito louco Que novidade vocês dizem? Ah, é verdade, mas vocês fazem parte de apenas uma dimensão, e as outras? Me chamem de antiquados se quiserem, mas acho que todo mundo merece ser subjugado Nossa Então, para comemorar uma ocasião tão especial, quero fazer uma homenagem ao bom doutor que foi a inspiração dessa jornada Invadindo a dimensão mar dele pessoalmente O que é? Primeira parada, Megalópolis, ou como prefiro chamar, Nova Cidade do Nepal Nossa, que animado Nossa... Que animado Nossa... Que animado Nossa... Que animado Quanto partimos? Vixe Agora 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 Quem é que tá comigo ainda? Tô vendo a galera calada, hein? Salve, Emanuel Paulino. E aí, mano? Você tá bom, velho? Vai terminar onde tudo começou, mano. Legal. E olha a transição, velho. É muito bonito. O... O Nefarius tá logo adiante. Se vocês distraírem ele, eu posso tentar pegar o dimensionador do alto. A gente se vê lá. Boa, Gustavo Barbosa. O... Ale Amaral também, Matheus Vargas, Gustavo Barbosa. Alguém falou de um... De um upgrade de PC aí, mano? Eu teria que saber o que você tem, tá ligado? Pra você... E também o que você quer fazer com o seu PC, Michael. Se for pra jogagem, geralmente é falta de vídeo mesmo. Mas é bom você me mandar isso aí. E manda no... Manda no... No Instagram, coisa assim. Que daí eu consigo te ajudar. Eu acho que aqui já não dá pra fazer nada. Pô, peguei tudo dela. Só faltam os parafusos pra pegar uma arma final aí. Ah, olha aí. Os caras tão ajudando a gente. Caramba, quantos inimigos. Isso, parceiro. Bora acabar com os atiradores. Rivet, como está tudo aí em cima? Não, muito bom. Mas eu tô com... É o Hatchet. Pou-te falar a ele dos meus feitos eróicos. A gente dá cobertura. Anda logo e pega o dimensionador. Ah, não dá pra ser com essa arma, não. Nossa, muito melhor. Tem mais um atirador. Muito melhor. Beleza. Parece que o céu tá limpo de atiradores. Vamos nessa. Vamos nessa. Os dois nefários estão logo adiante. Nossa, é muita explosão da hora, velho. Sai. 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 Sai, mas dá as boas. Ih, acabou a bala? Nossa. Essa arma demora pra começar a atirar. Muito bom, Robson. Ratchet & Clank dirigido por Michael Bay. Exatamente isso. Explosões pra todos os lados. Ih, não tem mapa. Acho que também porque não tem colecionável nem nada, então. Deve ser só uma fase decisiva. Vamos lá, então. Eu acerto os caras também. Caramba. Nossa, é muita gente. Não sei quem é quem é quem, velho. Você quase me arrancou. Olha os dois ali. Incrível como sempre. Cara, vai ficar mudando de dimensão, mano. Vai fazer o que agora, Nefarius? Cara, mas as missões que esse negócio aqui é muito bom, né? São muito boas. Olha. Isso é uma fenda? Nossa, que isso? A gente precisa de ajuda. Nefarius. Uau. Que isso? Onde é que eu... Uau. Ratchet & Clank? Você não está mais exilada? Mas o que... É o índio. Não é possível. Estava acostumado... Você sempre é por vencida. Embora. Temos que derrotar essa coisa. Joguei uma granada, tu. Caramba, é ruim de ver, mano. Quanto? O quê? Muito ruim de ver. A gente tem um Dwan. Só segura ele um pouco mais. Aham. Sei. Gostou do meu novo visual? Eu chamo de traje do... Não gostei da câmera, não. Quase não tem ocasiões pra sair do One N. Acho que o seu enterro vai ser uma boa ocasião. Vamos. Eu só preciso entrar em seu traje de... Caramba, mano. Muito ruim de ver, pô. Vou ter o idiota dele. Virou o Panzer Drago. Você achou o mesmo que tinha chance? Bem, temos uma batalha para vencer. Você consegue quanto? Imperador Nefarius, sua campanha de destruição, crueldade e esnobismo injustificado acaba aqui. Que tal? Me deu até arrepio. Oh, oh. Mandou bem. Agora pula. Você. Na cara. Ah, cara. Ah, não. 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 Esta dimensão, acha mesmo que é capaz de me superar? Que tal eu aposentar os heróis deles? Ainda tá funcionando? Isso não é bom. Pessoal, virem os monitores. Ah, não. É assim que você conquista o respeito da sua dimensão. Incomunista. Pode ser. Pode ser. Mas funciona. Não falta pra entender artístico, imaginação, elegância. Abobá bala. Ah, caramba A gente voltou Voltou Pessoal, atirem os monitores É assim Eu tenho que ser conquistado a respeito da sua dimensão Pode ser Mas funciona São falta de talento artístico, imaginação e inteligência Quem manda nesta dimensão sou eu Meu amigo Está ficando consideravelmente menos divertido Não pare de atirar nos monitores Vocês estão bem? Estamos lutando contra um nefário do tamanho do ego Dele Estamos chegando, aguenta bem Vocês se acham bem espertos, né? Caramba, que muito louco Ah, pegou Ah, como é que pegou isso aí? Caramba, eu tenho pouca bala Pouca energia Não, 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 não Parece estar ferindo, né, Fários? Minha paciência está no fim Isso não passa nem longe das outras batalhas que eu já venci Vitórias incontáveis A sua dimensão será mais um troféu na minha estante Toma muito de balas, balas Por que você não se curva? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t É a Rivet quem vai fechar a batalha, mano. Que honra dessa garota que chegou agora. Nossa. Eles me amam. Vocês me amam. O destino é ser um imperador. Desta dimensão de todas as dimensões. Nossa, que amor, P, velho. Cristo. Eu estou perto de acabar. Vocês nunca me derrotaram. Não será diferente agora. Este é o seu fim, Nefários. Agora todo mundo está vendo como você é na verdade. Venham, soldados. Vamos mostrar a eles quem eu sou. Kidd, preciso de ajuda. Ae, Kidd. Valeu pela ajuda. Então, depois de tanto tempo, sobra traícia ao imperador. Cadê 741? 6. Caramba, cadê? Cadê? Cadê a planta? Meu nome é Kidd. E você não é o meu imperador. Está se mexendo muito, cara. Destruam o robô rebelde. Não deixem que se aproxime. Caramba, não é possível, mano. Eu tenho que ir junto com esse cara aí. Aí é demais. Não tem mais plantas animofadas, venham. Mas ainda não viram nada. Tem muito mais por vir. Vamos deixar os outros carinhas aqui no meio do cenário. Para ver no que dá. Bom, lá está caindo, seus idiotas. Isso. Vocês estão aí para isso. Ela não morreu ainda, velho. Não é possível. O Kidd, derruba os caras aí, meu. O Kidd, derruba os caras aí, meu. Ele desesperou. Sumiram. Alô! Ninguém? Nada. Já chega! Vou fazer rodas as que vêm para desmoronar. Essa é a parte em que você perde. Nossa, muito louco. Tem um crushing blouse. Acharam que ia ser fácil assim. Ué. Nossa. Nossa. Chão pão estranho repugnante. Ah. Por favor, nós dois podemos vencer. E o que você sabe sobre vencer? Hahahaha Nossa Vocês dois realmente mandam super bem Olha quem ta falando Eles vão precisar arrumar as dimensões Eu não vejo a hora É uma descida de Thor e Wakanda igualzinho Só que agora eles vão ficar cada um na sua dimensão Ah não, os caras estão juntos Ué Ela vai viver aí Você é minha amiga E obrigada Por ter voltado Dupla? Dupla Acho que é hora de ir pra casa, né? Sim A nossa dimensão ta precisando de uns heróis agora Bom O que vocês acham da gente fazer uma paradinha no caminho? Pra onde a gente vai? Acho que você sabe Será que vamos ver um rivet e kit? Tá com muito jeito que eles vão tentar levar elas pra um jogo próprio Vamos ver Deve ter uma historinha nessa parte final, hein? Viraram heróis de novo Pô, jogaço, hein, mano? Jogaço, jogaço Gostei de tudo Tem uns defeitinhos aqui e ali Coisas que eles deviam ter lapidado Se tivessem Tirado essas paredes invisíveis E esses lugares que a gente passou por dentro tantas vezes Esse jogo era 10 Eita Que isso, Robson? Os caras são eles mesmos, mano A Rivet e o Clank são as mesmas pessoas Só que universos diferentes Hã? Um robozinho? Ué, o que foi isso? O Nefarious recebeu um robozinho? Um filho? Quem gostou do jogo aí, galera? Comentem aí Hum Os pais do Clank eu não percebi ali Valeu aí, Gustavo Barbosa, tamo junto Pode ser, viu, Clayton? É, pode crer, Robson Música de Spider-Man isso aí, hein? Hum Hum E ela que virou a dona da parada lá, ó Não mais Já era Já era Resolveram Tomaram conta Ah Ah O capitão agora é É o Kraken Eu acho que eles já estão procurando a origem deles mesmo aí, nessa pegada aí Nesses desenhos Nesses desenhos O cara que conserta as coisas, ele consertou alguma coisa importante lá Os dois ficaram juntos, ó Três dedos Esse Nerfários aí Esse Nerfários aí do mal É um cara muito bom, velho Olha o nome dos caras ali, ó Jean Ryan, Herman Hust Souhei Souhei Yashida Ulei Eu gostei, gostei do final, João Acho que ainda deve ter mais também Mas eu gostei de tudo Eles arrumaram as dimensões e eles podem andar nas dimensões quando eles quiserem por causa do dimensionador Júnior Moraes, amanhã live 11 horas E aí Bruno Cabral, foi louco né mano, obrigado pelas 10 estrelas meu brother Muito obrigado por se unirem a nossa aventura interdimensional Ih, vai quebrar Ah não Ele vai cantar velho Tchau Tchau Tá aparecendo enquete aí, tá atrapalhando a legenda galera? Eu disse que isso é muito bom Oh, é maravilhoso Os dois nerfares cantando Tchau 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 E a Blue Box Tchau 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 O Hassan até postou um vídeo. Parece que a galera ainda está acreditando. Ah, certo, Gustavo Barbosa. Ah, não acho esquisito não, cara. Você está gostando mais do Demon do que do Naruto. Porque o Naruto tem muito filler, né? O Demon Slayer vai direto. E a Luciano... Ah, jogo muito bom, né, velho? Eu acho que deve ter uns pós-créditos aí, hein? Os jogos da Playstation tem muita gente trabalhando, velho. Já que eu acordei... Eu fui dormir três e meia, acordei seis e meia. Fui dormir três horas, acordei seis e meia. Fui quadrica lá para o hospital, lá, para fazer os exames dela. Voltei e não dormi nada, mano. Dormi tipo três horas e meia de ontem para hoje. Estou suave. E aí, Ren? Salve, meu querido. Você está bom, mano? Chegou na parte final. Aí eu estava acompanhando. Chegou na parte final. O Matheus Vargas falou que a gameplay desse jogo é insana. Realmente é muito gostoso jogar. Muita arma legal, muita arma diferente. Caramba, mano. O dono da Playstation deve ser muito rico. É, qualquer dono de grande empresa deve ter uma grana boa. É, qualquer dono de grande empresa deve ter uma grana boa. Não tenho o que falar desse game. Ele é simplesmente incrível, falou Ren. Tem algumas coisinhas para falar, sim. Mas nada que atrapalhe tanto a experiência. Eu dou nota nove para esse jogo fácil, fácil. Muito bom. E aí, Ren? Caramba, que longo esse crédito. Ganque do Kardec, meu querido Kardec. Obrigado pelo ganque, mano. Mandou no final aí, ó. Olha o cara com o nome de Ariel ali. Obrigado, Nita Salles, hein, Nita. Ariel, você chegou a jogar na época do Game Boy? Que tiramos... Que tiramos... Que tínhamos que comprar cartuchos e eram bem pequenos. Tinha Pokémon, Tatarugueu. Tinha um Game Boy Advanced, mano. Não sei se seria a mesma pegada que você tá falando. Eu tive um Game Boy Advanced. Foi o meu primeiro portátil, eu acho. É, acho que o Game Boy Advanced foi o meu primeiro portátil. Gustavo Barbosa, em live de Mortal, você aparece. Ariel, e a parte 3 da Blue Box? Então, mano, todo dia tá saindo coisa nova, né, John? Hoje sai uma parada meio tensa aí, que o cara apareceu, né? O Hassan. E eu acho... Que ele ainda é um laranja. Ele ainda é uma pessoa que tá lá pra esconder o que o Kojima tá fazendo. Parece que a gente vai ter alguma coisa amanhã, né? Eu vou ver o vídeo que ele falou ainda. Eu vou ver o vídeo que ele falou ainda. Vocês vão cantar de novo? Mano, eu era acostumado a jogar MK2 nos tijolão da minha mãe. Tinha... Era... Era... Nostalgia total. Nos tijolão. MK2 nos tijolão que minha mãe tinha. Tijolão? Tinha... Tinha... Mortal? Você ainda faz live de FIFA? Gustavo Barbosa perguntou. Cara, eu fiz bem pouco, viu, mano? Quer dizer, eu fiz há bastante tempo. Preciso voltar a fazer. Mas não tava dando audiência também, eu parei. Você desbloqueou o modo desafio. Nele, você fica com todas as armas e parte pra uma versão mais difícil do jogo. Obtendo novas melhorias de armas e mais parafusos com o multiplicador de parafusos. Crie um novo jogo no modo desafio quando quiser usando o menu principal. Quero voltar no tempo antes da luta final pra concluir alguma atividade ou prefere voltar ao menu principal? Vou voltar no bar do Zurk. Ok. Vamos só conferir aqui o negócio. Vão faltar alguns... Faltam oito troféus, vamos ver quais são. São os dois do Spybot. Tá faltando um Spybot aqui, inclusive, ó. Tá até mostrando onde é, ó. Acho que vai ter que voar com aquela carinha lá, ó. Pra chegar lá. Beleza. Eu acho que dá até... Dá até pra ir pra lá aqui, mano. Ah, não. Aí não dá. Tiro e queda. Adquira o Rino. Adquira o Rino. Adquira o Rino. Encontre todos os ursos. Tem quatro de nove. Aviso pra se faça cinco manobras contidas. Isso aqui tem que ver como é que faz. Compre todas as armas. Beleza. Falta só um, eu acho. Eliminha dez inimigos devolvendo os disparos com o reator do vácuo. Beleza. O quê? Aqui não tem todos os troféus. Tá bom. Vamos ver ali quantos faltam. O que falta em cada missão? É, já pegamos... Nossa, 172 mil parafusos, velho. Dá pra comprar um monte de coisa. Não esqueça de contar a todos os seus amigos. Vai sair essa platina sim. Botfax chegamos em dez minutos de crédito. Acho que sim. O vídeo ficou maior do que eu previa por isso. É, aqui a gente fez tudo aqui não. Em sargaço. Falta pegar os mortes. Esse aqui vai levar um trabalho. É, vamos ver só onde tem faltando parafusos. Aqui faltam dois parafusos, uma armadura e um robozinho. Já viu onde tá o robô? Aqui não falta nada. Falta nada, 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 nada. Um parafuso na prisão Zordun. Sim, eu lembro do caminho. Não pude ir pra lá. Não lembro por quê. É, faltam algumas coisinhas. Eu devo fazer isso fora de live. Pra poder pegar a platina. E assim a gente finaliza a nossa série de Ratchet & Clank, galera. Um salve aí que a gente pensa se faz ou não. Um abraço. Até o próximo vídeo do Gameplays com o Bifinito. Valeu.